O helicóptero da polícia militar sobrevoou várias regiões em busca dos assaltantes que roubaram cerca de 70 mil reais em dinheiro da agência bancária em Matutina Durante rastreamento na zona rural de Serra da Saudade, um suspeito foi preso e confessou o crime Nós conseguimos efetuar a prisão de um autor que viria efetuar o resgate dos indivíduos que haviam abandonado o veículo utilizado na ação delituosa e estavam empreendendo fuga Então através de busca de informações foi preso esse primeiro autor que viria dar o resgate desses autores Em Estrela do Indaiá, outros três suspeitos foram presos com armas, munição e o dinheiro roubado da agência Segundo a polícia, eles também confessaram participação no assalto Uma ação que durou mais de 24 horas através de busca de informações, persistência das equipes da polícia militar Com apoio da aeronave Pegasus, apoio da Roca e integração das regiões de polícia militar A décima região, sétima região e o décimo quinto e sétimo batalhão A décima região, sétima região e o décimo que viria a polícia militar